Bom, de fato, são muito comuns os relatos de pessoas que falam que começam a praticar radiestesia e começam a sentir sono. Sim, isso é possível. Tem dois fatores ligados a isso e nenhum deles traz perigo. Primeira questão, quando nós começamos a prática da radiestesia, nós estamos colocando, nós começamos a utilizar partes do nosso psiquismo que normalmente ficam lá meio adormecidas, ok? Então, isso traz a ser um cansaço inicial. É como se você tivesse muito tempo sem fazer exercício e começasse a fazer academia, ok? Você precisa de um tempo. No começo é meio desgastante, depois você acostuma. A segunda causa envolvida é que a radiestesia, o próprio balançar do pêndulo, todo aquele processo, vai criando um estado de relaxamento que muitas vezes a pessoa confunde com o cansaço. Mas é, na verdade, um relaxamento já um pouquinho mais avançado. Gostou desse vídeo? Então, espero os próximos vídeos e conheça os cursos da Escola Internacional de Radiestesia. Até mais!